O Witch Hut. Ok. Eu confio que as páginas me levam para o overlap. Não é mistério nenhum o fato do nome Caldron Lake ser inspirado na forma do caldeirão. Blá, 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 blí, blí, blí. Aí, aí, aí. A mulher reza a lenda que para se ligar de seus transgressores, ela matou o xerife, afogando no lago. Depois arrancou o coração dele e o trancou dentro de uma caixa. Com o coração, ela invocaria do lago para ele se vingar ao nome dela. Pelo menos a lenda é essa. Impossível, eu estou um assusto, né? Opa, o bagulho mexeu aqui, mas eu estou calmo. As trancas levam para o ar. Onde você ia de aqui? Calma, gente. Calma, calma. Onde você ia de aqui? A página descreve o chute estar aberto e menciona um fuso. Tá tudo balangando nessa porra, velho. Pô, irmão, dá cagacinho não, brother. Não tinha nada ali, velho, mó mentira. Não tem nada aqui, tá suça. Se eu conheço a Alan Wake e eu conheço, o que vai aparecer agora é uma pessoa normal. Eu estou esperando o monstro aparecer e não vai aparecer o monstro. E a hora que eu virar, o monstro vai estar bem aqui! Não estava. Sexta-feira, Midi me falou hoje que a família dela está de mudança. Que chato! Não grita. Eu ainda nem falei que gosto dela. De que adianta agora? Ela disse que os pais querem achar um emprego melhor e botar ela numa escola melhor na cidade grande. Acho que faz sentido. Quem quer ficar na merda de Bright Falls, né? Domingo, falei pra ela, ela disse obrigado, quero morrer. Segunda, dei uma escapulida ontem à noite de novo. Fui até a casa grande perto do lago. Em vez de ficar só olhando daqui, como sempre faço. Em vez de ficar à toa, como eu sempre fico. Dane-se, enfim, está acontecendo alguma coisa esquisita lá. Vou descobrir o que é. Volto lá amanhã com equipamentos melhores. Aposto que consigo dar um jeito de entrar na construção e tirar umas fotos. Vai ser épico. Instagramers. Oh meu Deus, isso é tão incrível. Desmansão e tão legal. There's a outra box de almoço. Uma só também, velho. Sei que coisas podem ficar um pouco malucas por aqui. Mas se você sentir medo, lembre-se apenas que Alan está tomando conta de nós. Isso é o que diz, porém é com a controvérsia. O máximo que ela poderia dizer é não. Eu vi você passando aí, velho. Você acha que eu não vi? Não. Ele acha que eu não vi, pô. Uma outra página. Fazendo progresso. Ah, sala de descanso. Ah, otário. Aí, a garrafa agora é pra salvar, mano. Salva aumento manual. Olha lá, espaço vazio. Deixa eu salvar aqui. É o salva aumento rápido. Beleza. Olha, tem café e tem... O que é isso? Como que chama isso? Parece uma esfirra, mas... É uma esfirra? Uma esfirra aberta? Parece um pão francês com o negócio branco. Pão na chapa. E aí, gato. Tamo junto, mano. É, pão francês. Não parece um pão francês? Será que é porque é falar que no céu tem pão? Será que é uma referência ao Brasil? Interprete o significado da frase. Tá bom. Saga empurrou o coração pelo buraco na placa. Essa era a chave. A árvore era o limiar. Era pra gente ir lá naquela placa da véia, né? Eu imagino. Tem mais coisa do Nightingale, mano. Eu sei que o Nightingale está em algum lugar ao ar do Caldron Lake. Quem é Saga? Quase três horas, eu ainda não sei. A personagem, mano. Oxi. O Alan está escrevendo sobre ela. Olha, duas portas, amigado. Era os vinte e seis, meu lindo. Tá, mas aí, como é que eu vou... Eu não tenho um coração pra jogar lá, pô. Eu preciso de alguma coisa, né? Fazer isso aqui. Eu peguei mais caixas aqui. Nossa, aqui vai ficar lotado no final. Já? Que bom. Ah, porra. A mina é muito boa, vi. Olha como eu jogo bem. Caralho, deve ser o pro player. Não é possível. Luz intensa oferece proteção. Ficar de olho em mais lugares como esse. Nightingale está dentro de uma... Justa posição. A árvore de Witch. Larrow é um portal. Ritual necessário? Jogo muito, tá? Desvendei na hora, fi. Estes cacos podem contê-los sobre o culto. É melhor manter um olho por mais. 100% Capitão Piroca. Para depois. Caixa encontrada. Perto do treo de Cauldron Lake. A página da Huda de Witch parece estar descreverendo algum tipo de ritual. É melhor nada. Não era o ritual. Qual ritual? O coração. O coração. No trabalho, eu atendi o rapaz, que após pegar suas compras, eu disse, obrigado, volta sempre, atendi você. Tem mais coisas do Nightingale, né? O coração, cadê? Por um tempo, eles jogaram cartas no general store. A witch had stolen seu coração. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Cara, essa parada dela também é muito a onze, né? Muito parecida. Tranquilo, capitão, vambora. Casey, eu estou indo para o general store. Não posso salvar aqui? Ah, eu não posso. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got been turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ex-wife? Mulher X? Uma usuária média do Twitter? Vai pra cima, né? Eu chegava no mercado. É. Vamos trabalhar. Quem ganha dinheiro com cama é vendedor de colchão. Opa, meu culpado. Estou indo. Vem então, meu patrão. Vem então, patrão. Vem tranquilo. Eita, porra. Tem um vento aqui. Vem tranquilo, irmão. Ah. Filho de uma canga. Por que eu vou nesse lado aí? Eu vou nesse lado, então. Vem tranquilo. Ai. Filha da puta de servo do capeta. Eu falei que ia ter um servo. Caralho. Eu falei. Eu falei. É um susto com o porro do servo, velho. Ah, não era só o servo, aparentemente. Parece que tinha outra coisa além do servo também. Parece que... Não tinha só o servo. Ative a intensificação da lanterna. Morre, cabra safado. Eu achei que eu tinha que acertar no peito. A primeira bala eu tinha, né? Olha o mamilão dele, ó. Olha o mamilão mexendo, velho. Olha o mamilão mexendo. Use analgésicos para curar. O analgésico é consumido rapidamente, mas concede benefício menor à saúde. Passo rápido. Tá, vamos equipar ele aqui. Vou botar no espaço rápido e botar no 1. Ai, que cheliz. Ô, Ted, para de trabalhar o Oi Rap aí, mano. Oi Rap, você é o chefe do Ted, mano? Top demais. Ih, ganhou a mochila. Valeu Rap, tamo junto. Obrigado pelo quarto mês, meu amor. Deite a sorte no balcão. 705, 703, 717, 723. Não esquece, atualiza o código. Loto de Washington, 5, 13, 17, 23, 39, 45. Foda-se. Foda-se. Tirei uma foto. E eu vou jogar esses números na Mega da Virada. Caguei. E com a dica aí, quem quiser ganhar também. Tirei uma foto. Eu não sou viciado, mas guardei. Ah, fique esperto aí, mano. Madame Agneska. Leitura de mão e bola de cristal. O Rafa adora. Interpretação de sonhos, 202, 555, 013. 13 não, 37, né? Eu tenho dislexia, foi mal. Mano, e aí, agora? O que eu vou fazer aí? 2, guerra fria. Corrida pelo PC termina aqui. 3, F para os soldados caídos. Iiiiiiii! O Duas Portas resgatou o PC, carai! Fala dele, porra! Parabéns, meu lindo. Depois de muita batalha, muita conquista, muita lurqueada, muita selvageria. O PC sai hoje! Duas Portas, no próximo mês, chega aí pra tudo, tá, meu lindo? Não sei se você colocou o endereço lá, certo? Espero que eu venha. Mas se for possível, manda aqui também na DM da Twitch, tá? Por Whisper. Não manda no chat seu endereço, não. Ou um código postal, né? Qualquer coisa, né? No caso, um... Não é código postal, né? Uma caixa postal. Código postal é o CPF, meu. CPF não, o CEP. Eu quero abrir essa porra aqui, meu. Eu não sei, ó. São... São... Não, ó. Ó. São só 3 bagulho. Então eu tenho que procurar lá que tenha 3 bagulho. chat, agora que eu tirei o... O PC, o que que eu coloco lá? No lugar. Outro PC? Vocês não querem um console next-gen, velho? Porque o outro PC é meu merda, né? Mano. Eu acho que é 713. Ó. 7 não tá arriscado aqui. Caralho, essa aqui é paia, tá? Caralho, essa aqui é paia, tá? Ih, ela falou desse aqui, mano. 739 ou 745? Vou chutar lá. Ah, vou, sim, senhor. É ele mesmo. Vamos ver se é. 739. Jogo fácil, tá? Era os que não tava manchado, né? Porque era bem óbvio. Manda ver. Eu sabo. Inventário. Equipar. Não, inventário. Espaço rápido. 3. Deixa eu carregar aqui. Ela não pode dar reload não nessa porra? Ah, já tá reloadado já. Ah, mas tem mais, ó. É um cano cerrado, né, velho? Ela não carrega todas as balas possíveis. Só dois em dois. Sai, minha filha. Parou. Tem mais alguma coisa além do coração? A onda quebrou do outro lado do espelho. Aqui dá pra ler, né? Tem a página do manuscrito que eu não li, né? Porque o Alan também não leu aquele vagabundo. Vamos lá nos casos. É o coração. As palavras que a gente leu. O coração está em algum lugar do mercado. Volta aqui também, pra deixar marcado. Tá, eu quero pegar o coração, velho. Eu sinto que eu reconheço isso. O frio. O coração. Eu sabia que ele ia estar aqui. Como eu o vi em um sonho. É claro que você viu. É o seu poder. E agora eu preciso dar o coração à lã. Faz total sentido. Certo. Vem então, seu verme. Mãe, ela já falou que... Tá, beleza. Era ali embaixo. Eu fui no lugar errado. O coração foi deixado em uma geladeira. Pra lá que eu tenho que ir. É pra lá que eu vou. O Casey é do mal esse fudido? Será? Eu não sei. Eu acho que na real o Casey nem existe, mano. Ele é o personagem do livro, mesmo. Valeu, Gil Borges. Ligado nos 38, meu amor. É nós, duas portas. Tamo junto, meu lindo. Aí eu vou bater um papo contigo depois, tá, meu lindo? Agora que teve o bagulho lá da montagem do AliExpress. Infelizmente, o PC não vai ficar na melhor potência possível. Ih, é um monstro lá, velho. E a adversão, como tá? Ó o que tá achando do jogo. Olha o que tá achando do jogo. Caralho, eu não errei nenhuma bola. Eu nunca vou acostumar a isso. A forma que eu cumpriu a minha espalda. Eu trouxe-te a Coração do Heart. Conte-me o terror. F*** me. Jan? Casey. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, can you read me? Me responde, Casei! Logan? Casei, Chirota! Logan! Onde você está? Logan está de volta na Virginia. Você está imaginando as coisas. Você está imaginando as coisas. Porque falou que ela tinha uma filha. Eu não sabia que Logan era o nome de sexo. É tipo, deve ser tipo o Alex, né? Que é masculino e feminino lá fora também. Tipo, dona. Também é homem e mulher. Por favor, me ajuda. O que foi isso? Espera. É, fodeu. Eu tenho uma pilha só. Errou. Não, isso é certo. Esse lugar está loopando. Como um sonho. Beleza. Está escuro. Estou perdido. Quem... Quem... Não, onde estou? Quem sou eu? Não consigo me lembrar. Está frio. Chalés de luxo para todo lugar em Bright Falls. Quem disse isso? Está me ouvindo? Preciso de ajuda. Por favor, pare com isso. O que eu fiz? Você precisa desenterrar. Preciso de encontrar Nightingale. Caralho, mano. Nightingale é aqui meu pai, velho. Filha da puta, se esconde que é uma beleza. Cadê os filhas da puta? Vem, mano. Pode vir, velho. Não ligo não. Não me assusto mais não. Acabou. Já acabou. Isso aqui na imagem da live deve estar... Ô, filha da puta. Deve estar um pixelado no caralho, né? O que é o tararã, tararã? Tem inimigo? Tem. Ele está aqui. Nightingale. Eu não ouvi ele. A câmera está bem mais de perto em relação ao primeiro jogo. Eu estou bugadaço. Olha, vamos ver. Batalha de chefe. Batalha de chefe. Xiu! Vou testar 12, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa escondida aqui. Não tem. Não sei se está amanhecendo ou não. Eu não sei mais de nada. Eu acho que o caminho é por aqui mesmo. E o meu mapa? Como é que está? Você está em lugar nenhum. Parabéns. É aqui. Você está em lugar nenhum. Com o Eustácio Resmungão. Cachorro idiota. Com o vibe cyberpunk, né? Meu SSD deve estar derretendo, tá? Jogo que salvou. Olha o chefe. Vem, meu brother. Vem, meu brother. Vem. Uou. 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 Filha da puta. Contra ou para se esquivar. Eu sei. Eu já usei a primeira vez, velho. Vira pra mim, seu merda. Vira pra mim. Vais. Ela não para o reload, God. What the heck? Get away pra onde, brother? Eu estou correndo pra onde dá, mas nem sei onde é que eu tenho que ir. Uai, eu não vi ele. Filho de uma piranha. Eu acho que deu a mesma animação, velho. É isso, acabou. Oh, mano, o rabo, velho. Ah. Vem, seu merda. E eu voltei pra onde eu estava? Aonde que ele está? Ali eu vi. Ai, filho da puta. Que susto ele dá TP, mano. Ai, ouro do caralho. Ai, filho da puta. Se fudeu, eu sou o Imortal 2, mano. Sai fora, filho. Vem, não. Acho que eu não vou te matar. Eu mato o Jet todo dia nessa porra. O que é isso? O que é isso? Quem é você? Você me ouve? Eu sou Saga Anderson, FBI. Eu posso ouvir você. Calder Lake. Eu sou a presença obscura. Cadê a casa? Ei. O próprio. Wake Alan. Ah, não, é o contrário, né? Só no Japão. Você está bem? Não, não. É a minha culpa. Não, não. Você está perdendo por 13 anos. 13, velho. Caralho. 13. Ah, porra, mano. Alan acordado agora, mano. Anderson. Onde você foi? Aliás, esse jogo, o primeiro no caso, ele sempre me faz lembrar que o Xamã é o cara que criou o clickbait no Brasil. No lançamento desse jogo, ele criou um vídeo chamado Rodando Alan Wake no PC. Se vocês escreverem isso, vai cair nesse vídeo dele. Vídeo velho pra caralho. Ele literalmente fala assim, ah, vou ensinar vocês a rodarem Alan Wake no PC. Aí ele pega a capinha do jogo do Xbox e gira em cima do PC dele. Tá pronto, rodou Alan Wake no PC. E acaba o vídeo. O primeiro vídeo clickbait no Brasil. O cara é o percursor do clickbait. Cheio de gente xingando ele lá. Hilário. Valeu, X-Hack. Obrigado pelo oitavo mês, mano. Na época, Alan Wake não tinha no PC, entendeu? E era meme naquela época. O jogo não está no PC. Valeu, X-Hack. Obrigado, meu lindo. O mesmo dos livros dele. Seguindo lá, pode ser evidência que nós perdemos antes. Ok. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the P.I. from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a height to the car, Wake. Get your bearings. Then we'll head out. I need another minute. Calder Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. 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 Just give me a moment. It's okay. Mano, eu sei que, claro, é o mesmo lugar do primeiro jogo, né, velho Mas é muito legal ver que o Pico tá ali ainda Tá ligado? Ver que a cabana do médico tá lá ainda Provavelmente o estacionamento tá lá atrás O Dogo, infelizmente, do primeiro jogo, o Dogo já deve ter morrido, né, 13 anos, né E ele já era velhinho, né, naquele jogo O pastor alemão, né Esse é o Alan que supostamente morre num Cara, esse aqui é o Alan que enfrentou as partes dele A DLC do primeiro jogo O primeiro jogo tem uma DLC e nessa DLC o Alan fica lá no Dark Place, né Lá no local sombrio É... Digitando na máquina e os sentimentos dele o confrontam, né Então ele tem que ajudar o Alan do medo, o Alan da raiva Tem todos esses lá dentro E aí tem o American Nightmare, que é o do Scratch, né Que é o cara que tem a mesma cara dele Mas é a parte que ele não conseguiu juntar, né Que é uma parte maligna Pode ser que seja exatamente esse Pode ser que esse seja a parte maligna E o verdadeiro Alan ainda esteja lá A gente não sabe se esse é o Scratch Ah, vamos ver, né O amigo do Alan já apareceu Cara, provavelmente vão colocar na história Mas até agora não apareceu Nem disse, né Até porque fazem 13 anos E hoje ele é o agente da banda, né A banda do primeiro jogo Quer dizer, ele era no American Nightmare, né O culto está deixando as suprimentos por si É sério, é uma quest do jogo do pato É sério É uma quest do jogo do pato, mano Agora eu posso fazer sabotagem, foda-se Lembre-se, eles se parecem conosco Mas não são como nós São como animais E nossa função é caçá-los e estripá-los Não tem mais nada Deixa eu ver aqui Tanque de propano Cilindro de gás arremessável Explode ao levar um tiro Causando muito dano A qualquer coisa por perto Sinalizador de mão Emite uma luz intensa Por bastante tempo E pode ser segurado Ou arremessado Para os bichos não atacarem a gente, né Vou tentar reload na minha dose O revólver está carregado Eu acho que nem é para cá que a gente tinha que ir Eu nem sei se a hélice vai aparecer no jogo também, né Tipo, seria legal a aparição dos personagens do primeiro jogo Tirando os que morrem Mas não acho que seja necessário O Casey e a Saga seguram bem a peteca do enredo, pô A Saga é uma personagem absolutamente interessante Essa habilidade dela de falar com o Dark Place é muito da hora, né Essa parada mental dela lá também A sala mental é muito massa E o Casey é um parceiro muito foda também Vou te pegar, vou te encontrar Vou fazer você pagar Você se meter em uma encrenca Quem que fala isso, né Encrenca Ih, ó, eu não peguei essa parte que eu não vi E tá tudo escuro pra cacete, né O Nightingale tava atrás de nós E gritaria, e a porra toda E bicaria, ful Você pode apertar pra S pra trás, né Duas vezes atualmente pra dar uma meia volta Aham, ó, ó, ó Ó, ó, ó Resetivou o 4 Toma É legal, quando você tá mirado e faz isso, ela buga Oba Não, mano A loja é só mês que vem Oi, o pior é que o Duas Portas pegou logo nos meses que antecedem o Natal, né, velho Eu acho, gato, que vai ficar pronto E chegar na sua casa, Duas Portas Perto do Natal mesmo, só Porque eu não sei se você sabe, né Quando você faz uma compra de um PC Mesmo que as... Tipo assim, eu vou comprar as peças e provavelmente eu vou montar, né Que isso? Tinha lobo no primeiro jogo? Eu tenho quase certeza que não Eu ia falar, bom, ele não tá me atacando Eu ia falar Eu ia falar a boca dele Tem que ser quando ele for me atacar, eu acho Fudeu Fudeu Não, vocês querem usar refúgios para se esconder de inimigos e curar depois do combate Mano, eu vacilei agora, velho Porque ele não tinha indício de que precisava de lanterna, velho Ele não precisava, ele não tinha nenhum coração pra checar, não tinha nada, né Eu até achei que o ponto fraco podia estar na boca dele, tá ligado? Eu tivesse que usar a lanterna na hora que ele... Que ele pulasse em mim, né O que não é o caso Se eu tomar eu encho o resto Se eu tomar o próximo, será que eu encho mais ainda? Aí ele mostra ali o quanto que eu vou encher Vou pegar esse medkit então O que, magrelinho? Pelo menos o jogo tá sendo bem generoso, mano Ele dá bastante coisa Que porra é essa? Eu entrei na mesa Ela encontrou a página e foi até lá Ela não tava nem aí Parece um jogo de ação É aquela parada que eu falei pra vocês, mano Alan Wake não é um jogo de terror Na hora que você começa a tretar com os bichos, mano É frenético o bagulho Vamos seguir as linhas amarelas Porque elas são... São itens igual no primeiro jogo Fora que eu esqueci também de usar o control, tá ligado? Chave da caixa da ribeira Eu nem sei... Não sei se eu vi algo na ribeira Acho que ele é tipo um Dead Space 3 Ah, não sei Acho que Dead Space tem mais gore, né Você arranca membro e tal Uma coisa que eu tô percebendo dela, mano Toda hora que a saga faz... Ela respira assim Um inimigo tá aparecendo, velho Eu não sei se é aviso do jogo mesmo Ela acabou de fazer e o lobo apareceu Ela fez de novo agora, né Pesca de hoje Uma perca... É, perca no lombro do peixe, né Uma perca amarela em um lúcio de médio Porte Quase peguei uma truta no lago Lá vai, pescarei hoje Só uma bota velha de borracha Alguns dos resquícios de sempre perambulando de novo Evitei eles, como sempre Ninguém nota um velho pescador calado Nem mesmo os peixes Esquisitos, né Não resquícios Eu entro na minha sala mental o tempo todo impressionante Olha a praia, tá lá Eles não tão mais lá Eu jurei que quando a gente saísse A gente já ia jogar com o Alan, tá ligado? O que me faz crer que aquele Alan não é o Alan verdadeiro É o Scratch, né É a parte maligna do Alan O Alan... Isso é uma gravação, mano Um pássaro para alumiar Dois para escurecer Três pássaros para lutar Quatro para se debater Cinco pássaros para ferimento Seis para o sofrimento Sete para o fim Qualquer que seja o intento Intento? O que é intento, chefe? Sol Posso colocar alguma coisa aqui? What the fuck? É só objetos que eu tenho que pôr ali É, ué Ah, são os pássaros que eu tenho que botar nessa merda, então Qual era o bagulho mesmo? Um pássaro para alumiar O que que é alumiar? É tipo iluminar? Dois porque depois é dois para escurecer, né Então um pássaro deve ser aqui Olha Obrigado, seu corvo Isso vai ficar ótimo no braço que o Logan fez para mim Onde é meu patrão? Isso foi estranho O senhor está bem, mano? Toma o azar, toma o azar Ai, Guido Ai, ai, ai Não dá para fazer t-bag, né? Vou pegar a inventory Pingente de martelo Os ataques desequilibram inimigos com mais frequência Onde é que eu boto isso? Boto aqui? Olha Olha, que legal Que legal Tem até uns inventários muito loucos Que legal Jogo bom Jogo bom Devo rechaltar Será que eu uso mesmo o passarinho para isso? Ou eu preciso de dois passarinhos? Ah, eu não consigo mais acessar o puzzle Era só isso o puzzle? Ah, bom Levei o passarinho comigo Vai que tem alguma coisa Como você tem tanta certeza que é o Scratch Eu não tenho certeza É só achismo Eu tenho a chave Não é Não é essa a chave Você dá um tiro nessa porra, mano? Ai, cadeado bom, rapaz Cadeado bom da porra, menino É louco? Valeu, João Riz Obrigado, meu lindo Deixa eu ver se não tem nada aqui atrás, mano Obrigado, meu lindo Rapaz Cadeado bom, rapaz Cadeado, mano Tá doido Ah, era o mesmo caminho, né? Cavaliar atrás O negócio é o mesmo caminho Só tem aqui embaixo Aqui embaixo eu acho que eu não fui Eu só skipei isso aqui, ó Quem quiser ir, fica à vontade, viu? Ó, tem outra caixinha, pelo menos Ah, cadeada também Sai com o coração, não dá? É Ah, não é a mesma, né? É que eu posso e não tá Ou não, é, sei lá Difícil de deduzir Faltou a chave, né? Mas provavelmente eu vou voltar pra Whitefinger depois O dedo da bruxa É, verdade Eu vou olhar É agora De casa saiu a brava figura Heroica para corrigir uma injustiça Veio o lobo da mata com fome e ganância Tamanha que comeu o que achou na casa desocupada Cadê a rima, porra? A figura heroica voltou e descobriu que tinha perdido sua comida mais amada Tá bom De casa saiu a brava figura Heroica Para... De casa saiu a brava figura heroica Para corrigir uma injustiça Veio o lobo da mata com fome e ganância Tamanha que comeu o que achou na casa desocupada A figura heroica voltou e descobriu que tinha perdido sua coisa mais amada Como é que eu vou saber que é a coisa mais amada? O lobo Da mata com fome e ganância Comeu o que achou na casa desocupada Vamos lá olhar a casa desocupada E o passarinho eu trouxe comigo Mas eu acho que o item que eu tenho que colocar não é o passarinho É a comida, né? Legal que o povo tem tempo ainda de fazer esses puzzles para quem passar, né? Muito querido Ó Ó o Windows Administrador Não é? Ai que merda Eu achei que fosse um, dois, três, quatro Vai, foi um bom palpite Vai, foi um bom palpite Vai, a casa tá super arrumada Pato 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 Investigar, metodologia O Instituto DFC Não dá pra fazer piada de pai Em português com DFC Não dá, não dá Nem adianta falar que dá Porque não dá Oh, Remedy Acabou a minha imersão, Remedy Uma planta tá entrando aqui Aqueles gamers chatos que não gostam de mato, né Os caras é mais botânico que não sei o que Boneco de herói Boneco feio Boneco de lobo Locais Witch finger Ah, é finger, não é finger É, Ribeira E chalé de aluguel É isso Eu tenho um monte de coisa pra botar A lista tava gigante Já sabe, tá cheio de câmera apontada aqui, né Ua, ua, ua Ai, o negócio tá mexendo sozinho, velho O jogo cheio das assombrações Me mete um negócio desse Me borrei, foi inteiro agora Eu já vi, né Tá bom Eu acho que eu tenho que é necessário Só não achei a senha do Windows Mas a senha deve ser Eu tô quebrando a casa toda Depois que resolver o puzzle, eu acho, né Aqui eu já vi, né Deixa eu olhar atrás da casa Ih, minha filha Não precisa fazer isso também Ah, minha filha Liga isso de novo Dica do dia Antes de atender ao chamado da natureza Durante uma caminhada Confira a direção do vento Pessoas quebraram galhos de algumas das árvores perto do lago Também achei rastros que não consegui reconhecer Bem grandes Um carcaju Um carcaju doidão Poema do dia Vou até botar aqui assim O sol em seu sono Nada sabe da agonia Dos homens que tanto se atormentam E lamentam não ter seu doce repouso É muito ruim Porque era um rima, velho Um ruim Um rima Um rima Poema tem que rimar Deve rimar só em inglês, né Tá bom Vamos de novo aqui Boleza, tá De casa saiu a brava e figura heróica Cadê a casa Tem casa aqui Não tem casa Tem um barco E veio o lobo Com ganância tamanha Que comeu o que achou na casa desocupada A figura heróica voltou E descobriu que tinha perdido Sua coisa mais amada Eu acho que É o barco e o pinto O boneco heróico saiu de casa E o lobo com o meu filho, né Que tá o cercadinho lá em cima aberto Porque veio o boneco errado, né É o lobo Não Tá bom Então ele saiu de casa Que é a árvore É o seu ninho E aí perdeu o pinto Não Aí o lobo veio e comeu o doce, então Não Então o lobo veio O cara foi embora no barco, né Não faz sentido O cara foi, velho Pelo amor de Deus Tá bom O lobo, então Ele foi O lobo é com o meu doce, mesmo Não parece certo Pense, Saga Não Tem certeza? Isso não é certo Tá bom Então o lobo não é aqui O lobo é aqui No doce E o herói tá no pinto O herói tá no olho O herói não tá no barco Já tentei ir a porra do barco Não sei O lobo comeu o doce Comeu o doce Você também não sabe Pô Valeu, Alves Obrigado pelo terceiro mês Meu amor MDS Como ele não viu MDS O herói, mano Vou botar o lobo aqui Vou testar o herói em todas as posições Foda-se Não, não, não Me dá o herói Herói aqui Não Não Sabo muito Toma Joga de mais Ah é, ele saiu E aqui é a casa Então o Kume não tinha nada, né O Kume não mudou porra nenhuma Nessa merda É o lobo Vamos ver o que o lobo comeu Lobinho, 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 lobinho Lobinho, 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 lobinho Another charm for my bracelet Caralho Comeu a criança mesmo Viu? Desde o início eu sabia o que que era Só não associei a casa A árvore, né Tá associando a comida, né Salva da morte Mas se quebra no processo Ah, bota aí, pô Na hora que quebrar, quebrou Sim Tomando forma Tá, agora preciso saber o O bagulho lá É 2, 1, 1 mesmo Deve ser 2, 1, 1, né Mas é que não dá É 4 que pede Ó, 2, 1, 1 Mas é 4 que pede lá embaixo Deixa eu ver É mais de 4 ainda 2, 1, 1 2 de novo? Não Ah, não sei Eu achei que era aquilo lá, né E aqui não tá, ó Aqui não tem É só aqui E é 2, 1, 1 Será que tem mais número Pra encontrar? Olha como é que essa porta tem em pé Poxa Pronto, resolvi Deixa eu ver se não tem uma Nessa tela de login Não tem uma dica Olhando pro lago aqui Não, não tem Não, tá ali, tá ali, tá ali 2, 5, 4, 7 Nossa, tá na tela do bagulho Tá na tela do bagulho, mano Tomar no cu, mano Aquela antena não deixa você ver Proposital, lógico, né Vamos ver o de um ano atrás Opa Tem um barulho Vamos ver o de um ano atrás Recebi a sua análise favorável Da minha proposta de projeto Obrigado Não preciso Te lembrar Que meu conhecimento acadêmico Bem como recreativo Em mitologia, folclore e escrita De fato Dará a credibilidade necessária ao projeto Em sua liderança Como criação do material de teste Doutora Marmon E doutora Doutora e doutora Marmon Estou mandando a Prometida atualização Sobre os primeiros experimentos no grupo Vamos lá Do projeto Os itens usados Os itens usados no teste Foram estatuetas de animais de plástico Cursinhos de pelúcia E carrinhos de boneca E bonecas Levantou-se a hipótese De que a natureza Iconográfica Com essa palavra Dos itens tem teste E é benéfica Para esses fins de pesquisa Resultado Negativo Vou continuar atentando Com o item necessário Para avançar Não é necessário responder Só isso Totalmente inútil Eu jurei Que eu achei Que eu ia ganhar alguma coisa Inútil Dicção Tá em dia É streamer Não tem jeito Então de fato Eu nem preciso levar O passarinho Nem mais nada daqui Tá ligado Eu não preciso desses itens Eu não sei se o jogo Vai me apresentar Algum personagem Seja vendedor Imagino que não Porque no primeiro nem tinha Mas vai que Eu vou levar só por isso Tá bom Tô indo pra lá Onde é que eu tô Tô lá Hiper nada Eu acho que eu consigo descer Por aqui E sair na ribeira Porque também ela não corre muito Ela não ajuda Ó aqui é o lago Onde ela soltou a voz Do fio Será que eu acerto mais um? Eu não sei se você é de doido Pra quebrar Eu não sei se quebra Eu acho que não quebra Mas né É aqui na direita Tem a caixa que teoricamente eu tenho que abrir Eu tenho a chave dessa merda aqui Por que que não funciona? Chave da caixa Da ribeira Eu tô na ribeira Ribeira E aqui tem uma caixa Aqui do raquinha Essas duas balas vão fazer uma falta Tá Tem quadro de luz ali Eu posso ir por baixo Depois por trás no mercado É E sigo pro estacionamento Filha da puta Velho Eu tava acostando minhas costas Velho Caralho Corno de merda Joguei em 5D Mano Eu arranquei minhas costas aqui Caralho Ai Filha da puta Volta aqui seu filho Filha da puta Seu merda Tomei um susto no lobo Tomei um nove Que delícia Eu olhei para as ondulações Na água O luar dançava acima De cada uma das ondinhas Como uma É muita Deixa eu ir nos aprimoramentos de arma Tô com 13 agora Era a pistola Ela vai ser a mais brava Mais balas Outro tiro na cabeça Acerte dois tiros consecutivos Na cabeça Para atordoar o inimigo Por mais tempo Aumenta 50% do tamanho Do carregador Gostei Gostei Isso é bom Bruna magazine Fight again Vou voltar lá para o parking lot Depois eu coloco tudo isso aqui Quando o jogo fala assim Ah, vá no seu mapa mental E analise tudo Aí eu faço Eu queria dar uma mordida No seu belo par de coxas Ele só queria uma mordidinha Nas coxas Eu acho que vocês estão Meio tarados Eu não vou passar Eu achava que era piada Mas eu começo a me assustar Quem aqui no chat real Gostaria de me comer Brigando isso aí Vocês estão alimentando Sensações Que vocês não vão ter Eu sou um homem comprometido Eu? Tem coisa aqui Marcada no mapa Pelo menos Aqui é onde ficava o corpo Por isso que ele estava marcado É Ah, mas tem uma coisa aqui Porta trancada Acho que eu não consigo abrir agora Sei lá Sei lá, né Vamos ver É aqui a porta? No jogo tem um loading Mais demorado Para abrir o mapa Do que para Assusta, mano Ah, é do outro lado Esse par, né Ficar de frente aqui Ver se é aqui É, bem aqui, ó Mas não tem porta aqui Nem tem porta Sem sombra de dívidas Aqui é o caminho Que eu tenho que ir mesmo Então como que está O desempenho do jogo Pô, aqui para mim Está ótimo, velho Não tem problema nenhum, não Eu não sei se é porque Eu tenho um Um Ryzen É É De última geração E uma 3080 Ti Mas Eu não sei dizer Não sei se isso tem um impacto Mas está rodando liso, mano Eu acho que para quem Não está rodando liso É choro, né É o que me vem à mente Ele só tem um RTX 4090 Não, quando eu comprei esse PC aqui A 4090 nem existia Mas, mano Uma coisa, mano Que acontece muito comigo Eu não sei se acontece com vocês também Mas não importa, cara O melhor PC Que eu possa ter na minha vida Eu sempre consigo Aumentar e melhorar ele, velho Eu sempre tenho um desejo E eu quero melhorar ele Toda hora eu falo assim Ah, mas cabe um negocinho aqui Ah, não Mas cabe um negocinho aqui PC PC é um filho, mano É um filho, mano É que na real A grande aliena É que se todos Do chat Que fossem milionários A gente ainda não Ia estar satisfeito A gente ia comprar um PC E não ia satisfazer Estamos levando você Para o nosso ofício de ofício Em Bright Falls Você pode se freshar lá E aí Nós vamos falar Provavelmente Hey, mom Before you say anything I'm totally fine Don't freak out Dad shouldn't have even texted you Logan? No one texted me What's going on? I'm totally fine I slip, that's all God, it's not the end of the world Put your father on the phone Um, okay Dad, it's mom Don't worry, hon Logan slipped in the shower And bumped her head She has a slight concussion But I'm keeping an eye on her Lucky I heard her fall She could have drowned Jesus, David Why didn't you call? I tried It didn't go through She's fine, really But what about you? You sound stressed Agora que o PC for No, it's Talvez Colocar um Val PC Just Weird case, that's all Well, if you need a hint My readers Are going to victory Tell me Colonel Mustard Did it? Pô, gostei da ideia, mano I'll keep an eye out for him Love you, Dave Love you too, honey Want to say bye to Logan? Just tell her I love her Bye for now Eu gostei, mano Coloca um Vale PC No valor, né Aí se a pessoa não quiser pegar o PC Ela pega tipo uma placa de vídeo É tipo assim É, eu tô falando duas portas Eu não sei O Duas Portas tem um PC? Não sei Se ele quiser gastar os 4 mil No valor do PC Numa placa de vídeo Eu compro uma placa de vídeo De 4 mil pra ele Eu acho melhor Eu acho melhor que o PC Eu também achei Mas é com ele, né Ele que escolhe Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time No, no They'd be in danger It'll come for me Okay, let's talk about something else Robert Nightingale Do you know him? You were both here in 2010 The Dark Presence got him Back then That's the last time I saw him Thirteen years Fuck me Tell us about the pages You had what looks like a title page with you Return Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently But your name can still be made out underneath Scratched out Yeah Scratch 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 I got it Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it It's a crazy jumble Like a nightmare It doesn't It doesn't make sense I'm trying to remember it I'm trying to remember it I'm trying to remember it And let's go Like Alan That's alright And I'm trying as Ah, os eventos do American Nightmare? Senhor porta! Tarde da noite! Oh, f***! Iniciação! Nossa, isso é muito gostoso! Eu não preciso de um outro mugshot em um f*** de tabloid. Há eu já feito o show... Um bom dia, Sr. Alan Ritz. Oh! 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 Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, come on, sit down, sit down, sit down. Woo! Oh, man! It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book? Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well... Your new book, Initiation hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A post-modern detective story? Wait... This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. Ugh. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room, writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this Hero's Journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Dan, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta narratives. You can't expect them to disappear once this scene ends. Ha! 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 Muito bom naquela parte. Pelo amor de Deus. Muito bom como esse jogo viaja na sua cabeça, né, velho? Puta que pariu, velho. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada no inventário. Eu não tenho nada. Acho um jeito de sair do talk show. Genilo, Danili! Me deu uma arma agora mesmo! O que era essa entrevista? Alguma tipo de brincadeira? Iniciativa? Eu nunca escrevi um livro chamado Iniciativa. Mano... Isso me sentiu como um sonho maluco. Eu tenho que ir para a nossa história. O cenário é muito foda, velho. Olha só. A iluminação, pá... Vocês sabem que nos jornais é assim também, mano? O fundo do Jornal Nacional, na verdade, ele é todo green screen, velho. É tudo chroma, mano. Tá ligado aquelas pessoas que ficam passando lá atrás do Jornal Nacional, batendo folha, mexendo no PC. Aquilo é tudo falso, mano. É uma gravação prévia, mano. Aquelas pessoas nem estão lá. É tudo um fundo verde, velho. Eu fiquei absolutamente devastado, velho. Quando eu descobri isso, velho. Olha o camarim aqui. 665, marca aí, chat. O vizinho da besta. O vizinho da besta. O 665, né, velho. 610. Ou então podia ser só o 66, né? que é, é meio besta só. Você parece meio besta? Interpretação de muitos mundos. De Casper Darling. A caspa querida. Não tá errado. O que dói é que não tá. Pode ser também o... Como é que é o... Não é assombrado. Como é que é do Casper, gente? E tipo, a tradução pra nome português seria Gaspar, né? Mas Casper tem um significado em inglês britânico. É tipo assombrado, né? Valeu o no-name! Infelizmente, virei CLT novamente. E não posso mais assistir. Tanto hoje, livre mais em compensação. Posso chamar meu ovo favorito. Pare agora mesmo! Obrigado pelo sub, meu amor. Adorei a mamada, tá? Mas você gosta de trabalhar, gente. Se você não assina o Chaves, não, o Seu Madruga sempre ensinou. Como é que era a frase do Seu Madruga sobre trabalhar? Era... Ruim não é procurar... Não, é? É, ruim não é procurar trabalho. Ruim é ter que trabalhar. Era um negócio assim, né? Ela não... In between with Mr. Doar. Ah, é? Não existe trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Olha lá, é Kinder Bueno mesmo, ó. Acertei. Tô dali de baixo. Sabo muito. Falando nisso, adoro esse chocolate, mas ô chocolatinho caro da porra, viu? Tá maluco, seis reais, cinco, eita, porra. Tá bom, Kinder Bueno, desculpa! Eu tive que sair. Meu Deus! O funcionário level mais baixo tá Kinder. Esse é o ritual que levou vocês todos. E aí, Vodão? Valeu, Alamir. Obrigado para os 13, mano. O real problema de achar emprego é que às vezes você encontra. Posso que muitos de vocês nunca nem viram isso aqui, ó. TV de tubo com VHS em cima. Vamos pensar que isso já é coisa de velho ou estranho. Eu poderia confiar essas palavras. Eu tive que atingir em elas. Você deve escrever para escapar. Eu preciso escrever uma história para escapar daqui. Vamos pensar que ele está tendo um flashback dentro do flashback? E a mina lá falou... Volte a escrever, tá? Só ver se não tem mais alguma coisa. A mina lá falou... Você se lembra de alguma coisa? Eu não me lembro. Ah, eu me lembro. Aí ele teve um flashback e agora ele está no flashback também. Eu não consegui sair. Essa não foi a caminho para sair. Parece aquela sala do Outro Estranho. As coisas saíram do controle. Eu não me lembro muito, mas eu sabia que meus pensamentos e ideias poderiam se manifestar como realidade em este lugar escuro. Olha lá o símbolo da seita, mano. Eu não me lembro muito, mano. Eu não me lembro muito, mano. Obrigado. Você é muito bem. Bem-vindo. Nós temos um grande show para vocês aqui hoje. Nós vamos tratar todos os fãs de Alex Casey ali. Alex Casey himself está aqui hoje hoje. É certo. Sam Lake, senhoras e senhores. A face do famoso detetive da série de filmes. E, claro, nós temos Alan Wake aqui, o escritor de best-selling dos livros e dos filmes que são baseados. Vamos fazer isso! Vai que dá pra sair. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, uh, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. Ah, it's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I... I feel protective about my stories and these adaptations. I... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film Murder Case Casey. Should we roll it or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window. My own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting. And very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, Sam. A cara dele no Max Payne, velho. Ele tira onda ainda. A mesma cara no Max Payne. A sobrancelinha. Ok, estamos aqui de novo. Pautorando na timeline. Alguém aqui tá boiando na história e precisa de ajuda, velho? Digita eu. Tá, se tiver alguém no chat que estiver entendendo, compartilha com a gente, porque eu também digitaria eu, se pudesse. Valeu, Moisés Cafaro. Obrigado pelo quarto mês. Como eu conheci a galera do TS, eu conheci o Churras depois que ele participou de um curso de salão de beleza pra cortar cabelo. O Aquário, eu conheci ele no campeonato de comer pão de queijo mais rápido. O Delece, eu conheci ele num culto. E o Zaza numa suruba. Agora é uma ordem. Agora é meia, cinco, meia, é isso? Agora não muda nada, velho. Aí é uma coisa. Fui trazido pro mesmo lugar. E o 5, quem é esse? Ué, não é? Será que é de novo então? Não, não é. Ah, peraí. Deixa eu ver lá o bagulho. Será que é 5, meia, cinco? 5, meia, cinco. É, 5, meia, cinco. Aí acendia tudo. Então, o Sinks e os outros ficam pra um próximo capítulo. E foi assim que eu conheci a galera do TS. Sobe a abertura do How Met Your Mother. Vai, mano. Treme essa merda, velho. Não, mas é sério. Eu não tô boiando em nada da história. Você entra lá. Não tô. Hello? Olá, 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 olá. Você não viu nada. Você tá procurando uma saída. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? Ah, é o selador do control, esse? Eleve-se. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you. But you can get it yourself now. The more cooks, the worse, the more cooks, the worse, the soup. He, 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 he. Have we met before? Are you trapped in the dark place, too? You remember, Ahti? You remember, Ahti? The janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So, don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Mano, que sotaque que ele tem, velho. Que idioma é esse que ele manda falar nas maradas com o tema? Parece um italiano misturado com um russo, velho. Chave do faxineiro. Look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there. But still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Absurda a expressão facial, mano. Mesmo no low, a expressão facial é muito foda, né? Olha só, ele pega a nuance de B e P, cara. Muito louco, mano. Volte a sala do escritor para acessar o mapa. Tá bom, então vamos para acessar agora, né? Beleza. Acho que deve ser aqui essa ilha, né? Olha lá, exit. Exit. Olha a sombra aparecendo ali. Caralho aqui, meu apdesign é maluco, velho. Eu voltei para a cafeteria, velho. Eu acho que ele é alemão. Não sei se é alemão. Alemão fala mais gritando, né? Palavras são mais grosseiras. Vou continuar no que está dizendo que é exit aqui, né? Espera aqui mesmo. Eu achei que pudesse ser lá do outro lado, porque eu tinha visto uma placa de exit lá, né? Achei que eu pudesse encurtar caminho. Dá para escutar ele cantar rolando ainda. Pompom. Pompom. Sem energia. Eu entrei aqui e ele não falou nada, né? Não, eu estou fodido, tá? Porque eu não tenho nem lanterna, mano. Se aparecer um bicho aqui, nós estamos na merda, tá? Eu acho que ele não conseguiu. Ai que cílios! É tipo a lanterna lá do... ou a câmera, né? Do hotel. Sai muito doido, né? A luz criou algo novo da escuridão. Oh, 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 oh! Olha o FPS caiu! Carregou alguma coisa lá em cima! Carregou alguma coisa lá em cima! Deixa eu ver se eu vou usar aqui agora ou eu ganhei alguma coisa lá em cima. Não, não dá nada. Levou minha luz! Não, não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Eu tenho que lembrar. A clicker. A light switch. Eu perdia. Mas eu tenho a luz agora. A luz da luz foi cortada. Esse lugar é um sonho. Não é real e ainda mais real que nada. Não dá nada. A danger no horror real. Isso feita minha mente. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Mas como você abrir uma porta do céu? A porta do céu. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. É o oceano. Pronto! Pronto! A imersão de lá vai embora. Agora é o seguinte, tá? É... É... Mano... É o seguinte. Mas a gente entendeu então. Mas a gente entendeu então. Então o Alan ficou preso no final do primeiro jogo porque ele salvou a hélice e ele continuou escrevendo pra tentar dar um jeito de escapar. Aí ele começou a escrever sobre o Casey, que é o que é o detetive dele, ser de verdade. E a Saga também. A Saga é uma personagem que consegue ter uma espécie de conexão com o Dark Place. Com o lado sombrio que o Alan tava preso. Aí, por causa da presença dela, ela consegue tirar ele de lá. Vamos levar em consideração que esse Alan é o verdadeiro. E agora ele tá contando pra ela o que aconteceu lá dentro. Mas, lembra que no American Nightmare a gente tinha o Scratch que era o cara que era o lado maligno do Alan. Ele tinha a mesma aparência que ele, mas ele era envolto de sombra. Como se fosse o corpo dele envolto de sombra mesmo. E era um cara maligno, tinha ações malignas. Que deve ser o cara que lidera o culto. Porque o Scratch precisa absorver o Alan pra ser o que o Alan é hoje. O cara que permanece nos dois mundos lá, que pode transitar. É isso ou é isso? Então, até agora é isso. É que vocês não viram vilão ainda, né? Ou é o Alan mesmo. Ou ele já fez isso e agora nós estamos controlando o vilão. Ou a Saga nem existe. Tem tudo isso. Mas, teoricamente, não era aqui que eu tinha que ficar mesmo. Ah, mas não tem porta. Ah, mas tem pra lá, ó. Eu consigo roubar a energia daqui? Não consigo, ele fica desse lado. O jogo sabo muito, velho. Tá bom, eu largo a energia, mas vou. Ah, era isso que o jogo tava carregando, velho. Caralho, velho. E o Resident Evil 3 agora. Agora vai ficar bom. Esse aqui deve estar cheio de easter egg, né? Tem um mapa aqui, ó. Eu vou atender. Alô, quem tá falando? Sou eu. Ternando. 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 Alan Wake? Não. Tem quem eu sou eu? Não. Quem é isso? Que será mais tarde? Teremos esses espinhos todos os pôl, nos sombrem. Um sens Hippos de déjà vu me foi sobre mim. E lhe tive essa conversa antes? Alan, escuta-me Dfinire-me carrel. Caldera Street Station, the subway You need to go there I'll call you again later Make sure to pick up Do I know you? I know you from somewhere You just forgotten again We're in the together Don't worry I got to know We've been working I'm losing you Hello? Hello? Caralho, passe no subway, velho Não é que os lanches é ruim É assim que a mensagem subliminar funciona, viu? Vocês leram passe no subway Passar no subway Quer comer subway, vou comprar subway É assim, cara Casey Initiation 2 Casei em Chirota Tem luz lá pra eu pegar Deixa eu ver onde fica o metrô Eu não consigo abrir o mapa, né? Ah, ele consegue voltar lá? Hihihi Estação suspenta Suspenta? Suspensa É pra cagar daqui Reto à esquerda Suspenta Ei, lote monstres lá, mano Ah, não tem cara Como é que eu vou Será que eu tenho que ficar aqui embaixo? Não, não tem Calma, meu compadre, calma Não vê não Não vê não que eu estou É loco indefeso Cara, isso aqui é a mesma vibe do primeiro jogo Impressionante Eu sei que tem aquele símbolo ali na tela, tá, gente? Mas a luz está piscando Eu não consigo acessar Não consigo pegar a luz Se bem que tem luz aqui, né? O jogo não deixa eu pegar Mas eu vou seguir, ó Eu vou seguir exatamente o que a luz está mandando É aqui E não tem nada Não tem nenhum erro nas telas Não tem nada Olha o Gustavo Obrigado pelos 27, meu pauzudo Será que tem que olhar pra cima? Acho que não Acho que não tem nada a ver Valeu, Gustavo Tamo junto, meu lindo O Moisés Obrigado também, ó Pelo quarto mês Tamo junto Não é porque está piscando, ó Sem carga Não aparece E pra eu usar Será que eu tinha como ter vindo pra cá já com luz? Tipo, essa área que eu estou aqui É uma área que eu preciso de luz pra acessar Eu tenho que consertar o poste Calma, calma Aham, pode querer Estou ligado, mano É, sim, sim, sim Com certeza Caiu o jornal de hoje Bibi, bopo, bopo Eu acho que eu consigo pegar a energia daqui Não Daqui Não O que foi onde eu saí? Pra lá não é Ó, tem uma seta Vou seguir a seta Ó, Illumination Obrigado, Deus, Jorge Bom dia, meu bom homem Isso é o jeito que foi na página? O que diabos? Oh, hey Nós nos encontramos no show Alan Wake O escritor Eu sou Alex Casey Eu estou olhando para um murder Come on, what What is this? There's a piece of evidence A manuscript Of a novel You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it Rumor had it The manuscript contained the details Of the murders A murder cult Was following the story To commit their gruesome acts Was Wake their leader? Had he Written it? How far would he go To create a Perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here No, wait I need a gun No chance KC Dammit É muito louco pensar isso mesmo, né? O cara criou o personagem Depois criou o personagem dele Ali Em um sonho Ele estava Só ia me matar Aqui Lube por lube Você não vai conseguir O que você quer Você pensa que você sabe Você sabe S*** Você não realmente Quer saber Você vai conseguir O que está Vindo Agarazinha Caralho Me dá minha lul Até o cadáver Some quando faz isso I had a light now I needed to get back To the subway station entrance Olha eu tomando Puta cagaça agora What? O que? Será que dá daqui? Não dá Será que lá do outro lado Pouco antes de passar Eu consigo? Cadê a mulher do FB Que vocês estavam jogando? Isso aqui é um flashback Do Alan É, não dá Não dá Aí o beco Tá fechado Ah, mas é que eu já abri o beco Ah, não tem nada Grande prêmio Porra nenhuma Vamo ver se acerta a porta Pra outro lugar Não, mas só aponta pra cá Tem alguma coisa escondida Alguma coisa escondida A luz revelaria Mas eu já sei, né Pô Eu já fiz bagulho Acho que esse áudio Tá meio atrasado É que eu tenho medo De perder uma arma Alguma coisa Em cima da porta O que eu vi Em cima dessa porta Aqui F É a palavra? Of the world? Não sei Atrás Não é isso aqui Que vocês estão falando Não, né Fader Não, tá bom Deixa eu ver Isso aqui? Aponte a lanterna Para a espiral A frase repetida Over and over As palavras Resonatou com a reunião Eu tinha escrito isso Você pode Você pode usar palavras de poder Para deixar o Wake mais forte Eu sempre soube o que que era, né Palavra de guerra Palavra de arma Palavra de reparo Palavra de coisa Palavra de ajuda Palavra de lâmpada Palavra de ação Palavra de lâmpada Não Palavra de guerra Aumenta o dano Aumenta o dano da espingarda Não Palavra de arma Espaço Pessoal Aumenta a força Do empurrão Da espingarda Palavra de arma Céu explorado Aumenta a área de efeito Projeto de pistola Sinalizadora 5% de chance De não gastar a munição Ao disparar o revólver É pouco, né? Bolso mágico Pilha Acrescenta uma carga A lanterna de arma Muito bom Mas é sempre É eterno Reduz o dono a sofrer De projetos de escuridão Enemigos que tem dificuldade 20% maior De detectar o ala Aumenta em 10% O dano causado Aumenta em 10% 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 A quantidade máxima De saúde restaurada Em refúgios 50% de saúde máxima Eu descobri Uma nova palavra de poder É, eu faço a mínima ideia, mano Aquela de guerra mesmo Estar aqui Precisa da saúde máxima Ou atingir diretamente Com a pistola sinalizadora É muito detalhe Aumenta a duração Do efeito analgésico Aumenta a eficácia De curativos Aumenta a área Do efeito De sinalizador de mão Aumenta Aumenta Sendo dano causado Em inimigos próximos Isso aqui não é tão ruim, tá ligado? Mas O que o jogo interpreta Como próxima, né? Marca todos os recursos E pontos de interesse Próximos ao mapa de Wake Expande o inventário de alo Em uma fileira Acresceta uma carga de lanterna Isso aqui é bom Eu não tenho! Valeu, Dani Obrigado pela raid Tamo junto Eu não tenho, mano É só o amarelo Que eu peguei Que tem um, né? Que horror, mano Muito ruim Eu tenho que pegar ainda Os específicos, tá ligado? Caralho Valeu, Dani Tamo junto Sejam bem-vindos É, esse sou eu Gastei à toa? Acho que sim Bom, o outro permite Que você se esquiva De ataque esse inimigo Filho da puta Não, você não pode 取ir o inimigo As sombras Fadedam Até que eles não Estavam tentando Me impedir Mas o que eles Ficam que eu Poderia lutar Deu morri Morri, morri muito Não tenho cura Acabou Será? Fica aí, meu patrão Nunca fiz mal pra ninguém Eu vou tomar um apetelecado E vou morrer, velho Vai morrer Ai, ai Ai, pochizinho Ai Ai, que delícia Mas é só isso? Eu preciso de analgésico, mano Queria mais? Eu queria muito mais Não era pouco, não Eu acho que aqui Deve ter algum item Pra catar, não? Que eles estavam protegendo Ih, tem mais coisa ainda Eu acho que o caminho Que eu devo ir É ali pra baixo, né Mas deixa eu ver aqui Porra, senhora Aproxime-se do eco De um ângulo específico Para alinhá-lo Como assim, porra, senhora Ah, tá Olha só Que louco, mano Que caralho Eles fazem esse efeito Calma, tá safe Aqui, ó Salvamentozinho rápido Salvamentozinho manual Suave Suave Entre pra substituir Suave Tranquilo Eu tenho inventário ainda Pra guardar item Item de cura Pelo amor deus Vai, meu filho Eu vou tentar Eu vou tentar botar ele Então no espaço rápido Porque senão Ele não vai usar Agora ele vai Ah, coisa boa Tá bom o jogo Parece bem legal Pô, pra quem jogou O primeiro jogo Vai amar jogar esse aqui Muito, muito mesmo Eu gosto muito Do primeiro Alan Wake Eu tentei trazer O 1 aqui no canal Quando ele entrou Com o remake Remake não Remaster Mas aí deu zero certo É difícil pra jogo Desse nicho Trazer gente Pra Como o novo Phantom Wake Wake é o caralho Era só apontar assim Ela não Palavra de lâmpada Restora 5 de saúde Por segundo Ao intensificar a antena Contra a hostice Caralho, bom Posiciona 10% de chance De atordoar o inimigo Não, proporciona 10% de chance Atordoar o inimigo De intensidade de lanterna 20% de chance De recuperar a carga De lanterna Ao matar o inimigo Gostei também Muito bom também Só que é só 25 Né, é pouco Mas é que é nível Né É que esse ciclo de saúde Eu não sei se bate O meu teto Eu acho que não bate O teto Eu vou pegar Esse aqui Esse em sorte Esse cara parece Muito maluco Do Quantum Break Meu Deus Você está fazendo Está fazendo um mapa Quem é o homem misterioso Quem é esse misterio, cara? Oh, não seria muito A misterio Se eu conhecê-lo Tudo bem Eu tenho um nome Orelin Dor O talk show host? Não Não, não É que ele não parece Ele O cara tem muitas Disguisos Mas a talk show host? Não Eu continuo Mano Todo mundo Nesse jogo É personagem Obrigado, meu bom homem Você é um cidadão de bem Saber disso Vou usar aqui Com certeza Preciso recuperar Minha vida máxima Muito obrigado Lugar obscuro Mapa muito louco Eu estava no necrotério Presta-se a entregar As provas para os B.I. O Dor Me transportou Até aqui Ah, parece Uma realidade Onírica Por que? Olha lá Então esse xerife É o xerife De verdade mesmo E aí ele Ele entrou Nesse local E começou A tentar Caralho O xerife é brabo, né? O xerife é brabo? Porque ele estava lá No necrotério O cara foi lá E puxou ele Para essa realidade E o cara conseguiu Se manter vivo São Buscar suprimento E ainda por cima Fazer um mapa E começar a investigar Quem é que está fazendo isso? O cara é a lenda, fi Quem, onde, por que Motivação Por que eu? Pois é agora Epo perdido Ausência de memória Até agora Eu sempre vim parar aqui Vou me esquecer Quando sair Abdução Alienígena Dor OVNIS Polied Poliedros É assim que fala Sonhos Eu ainda Não, eu Mas Não sou eu Outra pessoa que conheço Mas elas Estão diferentes A mulher é ruiva? Que maluco Conversei mais nada Para falar com ele Mas como que ele conhecia O Alan Eu já não sei Como que ele conhece O Alan Eu já não sei Porque A gente não conversou com ele A gente conversou Quando a gente estava com a Com a xerife Com a xerife Não, com a Agente do FPI A saga Ela falava Morra Cadê o meu amigão? Fala Meu cobalho Cara, eu acho que o caminho É pra cá Na verdade Oba Aí o som do jogo Agora está alto Para uma porra Viu, velho Deixa eu ver se não tem Nenhum item aqui Antes de descer lá O que? Oi? O que? Remedy Escorregou, pô É a chuva, pô Escorregou, pô É a chuva, pô Estou chovendo Tá chuva, pô Tá chuva, pô Ah, véi Ah, véi Ataque Ali é a porta De onde eu vim, né Eu acho que não tem nada É, não tem nada Ali é a porta Ah não, é lá, ó Tem sim Qual será o ângulo Que eu tenho que fazer isso aqui Ih, aqui dá, ó Não dá Não dá Filha da mãe É que dessa distância Parece que não dá, pô Tá, eu acho que eu consigo voltar ali Eu já peguei? É aquele que eu peguei? Tem certeza? O que eu peguei não era no outro letreiro? Sim, não Pô, ajudou bastante, graças a Deus Mas vou acreditar em vocês Mais um erro que comete minha vida É que eu sou muito fã do Zoro Não tem jeito Pelo amor de Deus Tem suprimento bom Suprimento bom Eu fiquei tão entretido com a seta Tá ligado? Tão entretido com a seta, mano Ih, não deu, não deu A mãe tá me acendendo casado Pela última bala no tambor do revólver Que isso? Aumenta o dano da espingarda de cano duplo Restaura 15% da saúde máxima Ou atingir diretamente com pistola sinalizadora Eu não sei quanto eu vou pegar, né, velho? Ah, sei lá, mano Eu raramente vou usar a última bala do revólver, velho O inimigo vai ter morrido antes disso Pô, acho que foi um pecado da saúde, velho Eu não peguei sinalizador ainda, né, mas Que é uma boa Será que dá pra aparecer por aqui? Não Caso o telefone bem que poderia ligar de novo, né Pra dar uns help Tem um telefone aqui, ó Bem isso aguentado, né, mas Mano, é muita coisa, velho Muita coisa, muito detalhezinho, velho Muita escada, muito lugar pra você ir, velho E o Alan sempre nessa velocidade de boi dormido, velho Minde Minde Ah, tomou o Tabef Tomou um Kazen Chirota, mano Homem desavisado Homem desavisado Ai Ih, na puta, apetei o control, mas ele tava carregando Toma, muquetado Ah, caiu no Tabef Pô, o Tabef é forte, tá O Tabef é um absurdo Acá Vamos lá, palavra de arma Provoção é 5% de chance de não gastar a munição antes de disparar o revólver É bom e ruim ao mesmo tempo Aumenta a força de empurrão da espingarda Aumenta a área de efeito de projeto de pistola Vamos botar essa coisa É 5% é muito pouco, mas vou botar isso aí Find Alice Encontre Alice Vem ter os seus otários Tá pra cara Achando o que, meu patrão? Que bilimbao é gaita Deixa eu vir aqui, aperta aqui Entre na estação de Caldeira ST Use a luz para entrar na estação Ah, aqui é o outro caminho, né? Eu deveria ter vindo É, tô ligado, tô ligado Eu vou lá de novo É que eu não sei onde é que é o metrô nessa porra, né? Aqui, ó Ali tava o Night Springs, né? Que é a da DLC, né? Programa Ah, estação Será que eu tenho que devolver luz? Ah, eu tenho que devolver luz Eu precisava encontrar outra luz para ir mais profunda dentro Eu tô ligado a pegar a outra lá A do primeiro poste, né? Tinha ela no primeiro poste, né? Onde é a cidade? Onde vem? Não pode ficar bravo Não pode ficar bravo Coisa feia Olha o bicho vindo, moleque Olha a bunda do Alan como mexe, mano Olha só Quem é que anda assim, mano? Que bundona, olha isso, velho O cara tem mesmo um cuzão, tá ligado? Olha Ficou botar entretido com a bunda do personagem Não é a bunda dele É o terno Não, não dá, pô Tipo, há muito tempo atrás Tipo, porra Sei lá, mil e Guaraná com rolha, né? Teve um cientista famoso Que ele descobriu que os objetos Eles não se mexem Se não tiver nenhum contato, tá ligado? Aí, tipo, não tem como ser O bagulho Não tem como, né? Tem que ser ele, né? Infelizmente, eu argumentei, né? Não tem jeito Opa Vou apontar o eco Para onde ele deve estar Aqui? Ah, eu posso orientar assim também, né? Ô, seu equinho, para onde? De um ângulo específico Opa, opa, opa Opa, opa Caralho, aonde, filho de uma puta? O máximo que você está vibrando é aqui Cego, tiro Ô, mano Não tem nada Cala a boca, velho É pra cá É pra cá, ó Tá brilhando É pra cá Ai, filha da puta Vai ter alguma coisa pra cá You lost her Olha, eu acho ela que era aqui, ó Mas não gera nada Ué, esse efeito Nesse negócio Tá me dando ruim Ó, velho Aqui tá muito intenso, velho Mas não vai, ó Olha isso, mano Tá muito intenso, velho Mas não aconteceu nada Troca de plano Como assim, troca de plano? Lá no, no Ah, tem um bagulho Tem um outro aqui, ó Ah, vai se fuder Vai se fuder Era com o outro O que tinha que fazer? Vá se fuder Ai, na parede Como que ele não viu? Seus baiters do caralho Para de feitar Para de feitar, velho Esse cara é muito outro, mano Vocês acham hilário, né? Vocês acham hilário Oh, posso tomar uma parada pra vocês? Vou tomar uma parada séria agora, tá? Sério Vamos tomar 5 horas em live E eu não fui mijar Você descobriu o seu primeiro elemento de enredo de um eco Você pode reescrevê-lo na realidade do quadro de enredos Você vê? Selecione o elemento do enredo do FBI e ative o no Enter Para reescrever a história Tá bom Caralho, só morre, mano O cara me mandou vir pra cá Mas cadê esse cara? O cadê esse cara? O sangue continua profundo em escuridão É uma sala segura! Não é uma sala segura! Não é! Eu apertei Q no susto! Eu apertei Q e gastei a minha última carga de lanterna pra encher um negocinho assim! Filho da puta! Eu não gosto do som disso! Ah, vocês voltaram, mano! Vai se foder, velho! Ah, lá não tem nada! A escuridão tá dominando! Ah, era só eu ter passado por aqui! Eu não precisei ter gastado nada em nenhum momento! Triste demais, velho! Eu tenho alguma cura? Tem uma curinha aqui, ó! Vou encher o resto que eu tenho aqui nessa merda! Vai ter minha vida máxima de volta! Eu também não sei se o que eu vou usar aqui vai servir de alguma coisa, né? Os túneis foram um maiz. O traí de sangue me levou. Me levou. É o que diz, porém é controvérsia. Eu mesmo já ouvi do dois jeito. Aí, ó! Sabia que encontrou alguma coisa aí! Já vê isso aqui já! Deixa eu ver se não tem nada a bagar! As portas desenhadas na parede? O SSD realmente é uma maravilha, né, mano? Pelo amor de Deus! Esse carregamento rápido é bom demais! É bom demais! Pra cá! Pra cá! Pra cá! Aqui! Achei! Palavras de ajuda! Portador da chota! Da chota não! Da tocha! É, caralho! É... Aumenta a área de efeito do sinalizador de mão! Emergência! Aumenta a eficácia dos curativos! Aumenta a duração do efeito do analgésico! Eficácia de curativo! Calma, pô! Calma, pô! Calma, calma! O que é isso? Um homem adulto não pode falar chota? Não pode? É, em minha casa eu sirvo ao poder das vaginas! Dá, dá, dá! Dá no singular! No singular! Ah, é água! Morri! Morri! Eu acho que era um buraco, pô! Vocês não acharam que era um buraco, não? Parecia um buraco pra caralho, pô! Vamos lá! Eu tinha uma nova ideia para uma cena! O cara reescrevê-la! Túnel desabado! Eu mudou a história, e com isso, o lugar escuro mudou. É um buraco, pô! 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 Vê o buraco, pô! É um buraco que fosse. Então era um buraco, pô! São uns buracos que fosse. Outro echo ligou aqui. É porque daquele lado de lá eu não vou conseguir pegar. Mas será que desse lado eu consigo? Olha, tem um armário desse lado. Caralho, quase que eu deixo uns itens muito bons, velho. Olha, cheio dos armários, mano. Tesouro, rapaz, tesouro. É, caguei, né? Aquele puzzle acabou. Mamãe, o que você sabe? O que é que a sua pesquisa pode me ajudar, mamãe? O que você sabe? Há mais de uma legenda urbana sobre o culto do Word. O culto de murderas usou esses tunnels para o seu sacrifício ritual. Eles dizem que o culto reenactou as murdersas em Alam Wake's crime books. Que Wake estava até envolvido de alguma forma. Under uma identidade falsa. Mr. Scratch, que é, claro... O que é, claro... O que é para o diabo ele. É possível ligar a lanterna com... ponto. Não, é, filho. Mas não gasta nada se eu fizer isso aqui, tá safe. A água foi desaparecida. O caminho foi aberto. Pegaram um puzzle. Não dá para pegar de volta? Dá, claro que dá. Jogo filha da puta. Não dá. Essa mecânica é muito legal, né? Tem que pensar que tem um jogo brasileiro com essa mecânica, mano. Que é o fobia, mano. O que? O que? Tim Breaker. Caso você não se lembre de novo. Eu sei, Tim. Estou me lembrando mais agora. É bom ouvir, cara. Eu vou te roubar, Tim. Mas o cara é muito ligado, cara. Parece um personagem de Dark Souls, velho. Como está a procura do Sr. Door? Não é ótimo. Esse sonho que estamos em. Colocando muitos roblox no meu caminho. Você acha que é um sonho? Então você acha que isso é um sonho? Eu não estou me arrumando. Minhas sonhas sempre foram incríveis. Eles se sentem real até o segundo que eu desperto. Nos sonhos... Eu geralmente sou alguém outro. Uma pessoa diferente. Com um nome diferente, vivendo uma vida diferente. Em um mundo diferente. Olha lá o cara do Couto Brickman. Algumas realidades alternativas. Talvez. Mas certas coisas não mudam. Como a porta. O desenho parece familiar. O desenho parece familiar. O desenho parece familiar. Eu me tornei. O que é? As vezes não. Mapa do metrô. A mesma coisa, né? É, é uma coisa. Pra onde? Door, portão, portal, porta, abertura, acesso, janela Beleza Mano, é... Não tem jeito, velho Eu vou deixar vocês aqui olhando a cara do xerife E eu tenho que mijar Eu falei que eu não ia E pra não deixar o jogo nesse clima meio marromeno Aí eu vou deixar uma musiquinha, né? Não, melhor ainda, melhor ainda Não, não dá pra fazer melhor Vai ter que deixar essa musiquinha mesmo Vamos já!